Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Lando assim é por você que cantou Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Onde os céus sempre azuis faz sonhar Onde a gente consegue os sonhos realizar Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei Amém. Diogo, pode beijar sua esposa. 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 Diogo, pode beijar sua esposa.